Oi, pessoal, aqui quem fala é o jornalista Tony Rodrigues. Hoje, no vídeo, nós vamos falar sobre um episódio da história de Teresina, capital do estado do Piauí, nordeste do Brasil. Esse episódio, dos anos 40, portanto faz muito tempo, resultou em vários incêndios em casas de palha. É uma história lamentável da vida de Teresina. Dezenas de pessoas perderam a vida, perderam seus lares, perderam seus pertences. Houve, na época, um verdadeiro surto de esquizofrenia por conta desses incêndios. De quem era a responsabilidade desses incêndios? Quem eram os elementos que iriam lucrar com isso? E por que tanta malvadeza, tanta perversidade, numa comunidade pequena como era a Teresina dos anos 40? Então eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino das notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E vamos ao vídeo. Então foi uma época muito difícil na vida de Teresina. E segundo o que nós conseguimos apurar, através de pesquisas, inclusive eu tenho um livro que escrevi sobre isso, chama-se Cinturão de Fogo. É o caso dos incêndios em Teresina nos anos 40. É um livro bastante documentado, existem depoimentos de várias pessoas, inclusive algumas que já até faleceram após aquele episódio. Essas pessoas procuraram levar uma vida normal, algumas não conseguiram. Tem um cidadão chamado Luiz Enfermeiro, que ele foi torturado drasticamente para confessar a autoria. E ele não era responsável, evidentemente, não tinha o que fazer. Então ele ficou praticamente um deficiente físico, esse cidadão Luiz Enfermeiro. Quem era o responsável por essas torturas? Chamava-se Evilásio Gonçalves Villanova. Era o chefe de polícia daquele tempo, ele era um capitão do exército, depois ficou sendo coronel e ele é, para a história, o coronel Evilásio. Mas na época ele era capitão do exército, estava sediado no Rio de Janeiro e foi trazido para o Piauí pelo interventor Leônidas Melo, para combater a criminalidade crescente na capital, Teresina. Ao mesmo tempo, surgiram esses incêndios. A cidade era formada por um verdadeiro cinturão de palha. No seu entorno, haviam milhares de casas de palha, aquelas pessoas que vinham de várias regiões do país, em passagem, chegavam, gostavam de Teresina e decidiam fixar a moradia. Como eles não tinham propriedade nem lares, eles começaram a construir esses casebres de palha no entorno da cidade. A cidade tinha cerca de 70 mil habitantes, pelo menos 50 mil pessoas residiam nesses casebres de palha. Então, quando surgiu o Estado Novo, em 1937, que foi o governo ditatorial de Getúlio Vargas, ele decidiu que essas casas de palha deveriam ser defenestradas. Teria que se construir umas cidades modernas. Essas cidades deveriam ser urbanizadas. Não admitia que, em pleno século XX, ainda houvesse gente morando em casas de palha. Se bem que tem um projeto aqui no Piauí, do deputado Davi Caldas, da segunda metade do século XIX, onde ele já previa a substituição das casas de palha por telha. Nunca foi efetivado esse projeto. Mas bem, aí a gente chega no Evilágio Vila Nova como responsável por essas torturas. Teve um camarada chamado Manuel Gomes Feitosa, que foi o ápice que ele chegou, ele morreu. Chamou muita atenção a morte dele, denunciado por várias pessoas. Tinha o caso do Eurípides de Aguiar, tinha o caso do José Cândido Ferraz, que era um médico. E aí é onde está o personagem que mais incomodou o governo Leônidas Mello, que mais incomodou o coronel Evilágio Gonçalves de Lenovo, foi o médico José Cândido Ferraz. E o Evilágio, se sentindo incomodado pelas críticas contundentes dessas pessoas, principalmente do José Cândido Ferraz, depois esse camarada seria deputado, senador, figura influente na República durante muitos anos. E aí começou uma perseguição em cima do José Cândido Ferraz. Eles queriam, de todo jeito, incriminar o José Cândido Ferraz como responsável pelos incêndios. Veja bem o que é que eles diziam. Diziam que o José Cândido Ferraz, ele era muito rico, de uma família muito rica em Teresina, ele tinha, naquele tempo, nos anos 40, câmeras de filmar. Ele tinha uma câmera de filmar, na hora que acontecia um incêndio, ele chegava lá, filmava ou fotografava. Era um cara que tinha toda uma tecnologia, que tinha toda uma condição financeira e ajudava também as pessoas que estavam vivendo aquele sinistro, aquele momento trágico, dantesco nas suas vidas. Ele ajudava essas pessoas, oferecendo a elas condições de sobreviver ali naquele momento imediato. Ele não tinha o poder de resolver todos os problemas de todas as pessoas, mas aquilo que ele podia fazer, dentro do que as suas condições lhe permitiam, ele fazia. E aí, por causa disso, o coronel Évilágio passou a persegui-lo. Acontece que problema, de acordo com o que nós conseguimos apurar em diversas fontes, é que o José Cândido era um camarada solteiro, nesse tempo, bom vivão, muito rico, e eles teriam disputado o amor de uma mulher. Teriam disputado o coração de uma mulher. E, por conta disso, o Évilágio o perseguiu. Por conta disso, o Évilágio tentou incriminá-lo e chegou até a prendê-lo como responsável pelos incêndios. Prendeu vários amigos do Zé Cândido Ferraz, inclusive o Albino Alencar, que é o elemento chave desse vídeo, que é o indivíduo que dá título a esse vídeo, Albino Alencar. Eu tenho um capítulo no meu livro Cinturão de Fogo, onde eu digo o seguinte, amigo dos amigos. Amigo dos amigos era uma expressão que muito se utilizava para falar sobre aquelas pessoas que eram verdadeiramente amigas, que tinham respeito pelas amizades, que preservavam as amizades. O Albino foi preso. Preso, torturado, barbaramente torturado, pelo Évilágio Gonçalves de Lanova, consta que naquele tempo eles utilizavam como local para torturas o antigo campo de aviação que hoje é o aeroporto Petrônio Portela, na zona norte de Teresina. Era o campo de aviação Santos Dumont. Levava para lá. À noite, madrugada, torturava, massacrava. Ele tinha alguns companheiros com ele que eram jovens, tenentes, do exército, da própria polícia que agiam com essa finalidade de torturar as pessoas. Ou então, para aquele lugar ali conhecido como Cruz do Cossaco, na estrada de Demerval Lobão. Esse tempo ainda não tinha acontecido aquele acidente que vitimou Demerval Lobão e o Marcos Parente, que é o desastre da Cruz do Cossaco. Nós temos um vídeo sobre isso aqui no canal. É o acidente que mudou a história do Piauí. Mas esse lugar era um lugar ermo. Havia também lugares, quintas, na Tabuleta, no bairro Tabuleta, na Zona Sul, que eram utilizadas pelo Coronel Evilágio para torturar os seus aprisionados. Então ele pegou o Albino Alencar e bateu. Ele massacrou o Albino Alencar. Ele acabou fisicamente com o Albino Alencar. Querendo que o Albino Alencar dissesse o seguinte, quem mandou tocar fogo foi o José Cândido Ferraz. Só que ele nunca disse porque não era verdade. Se você disser, eu paro com as torturas, eu paro com essa perversidade. Chegou a enterrar o Albino Alencar até o pescoço. O sujeito sem poder respirar, o sujeito ameaçou enterrá-lo vivo para matá-lo se ele não entregasse. Olha, basta você denunciar. Assine bem que essa confissão, como corresponsável, que vai dar tudo certo. Ele não assinou. Ele não declarou. E foi solto, lógico. Não era o objetivo do Evilágio matar o Albino. O que ele queria era obter uma confissão. E ele não queria chamar mais atenção para ele do que já estava chamando. Porque já havia muitas torturas terríveis. Não tinha defesa de direitos humanos nesse tempo. Não se tratava sobre direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que são os chamados direitos humanos, só surgiria em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Houve um hiato de quatro anos para os debates, para as discussões, até que se formatou essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não tinha ainda nesse tempo que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de 1941 até 1943. Os acidentes, eles aconteciam meio-dia. Aí começa... Porque é o período do BR Obró, agosto até dezembro. Setembro até dezembro. Quando dava meio-dia, começavam os incêndios naquelas casas de palha, aquelas casas pobres da periferia urbana de Teresina, que era uma cidade pequena, se limitava apenas ali ao centro, que hoje é o chamado centro velho, centro comercial, que ia do alto da Jurubeba, onde está a Igreja de São Benedito, até a Avenida Beira Rio, que hoje é a Avenida Maranhão, margeando o Rio Parnaíba. E na outra posição, da região norte a sul, seria da Rua da Glória, essa Rua da Glória, até o Barrocão, que hoje é a Avenida José dos Santos e Silva, era o centro de Teresina. Então, qualquer coisa que acontecesse, rapidamente você, de cima do campanário da Igreja de São Benedito, você já via tudo, porque a Igreja, além de tudo, estava sentada num alto, num alto da Jurubeba. Incêndios terríveis, dantescos, muita gente incriminada, no fim das contas, uma investigação levada a efeito pelo governo federal, apurou que o verdadeiro responsável pelos incêndios seria o próprio Evilásio Gonçalves Vila Nova. Qual o objetivo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí 200 likes, que a gente vai fazer um outro vídeo tratando sobre esse mesmo assunto aqui, mas só que mostrando por que que o Evilásio assumiu esse papel de incendiar as casas de palha, para quê, com que finalidade, falar sobre outros personagens, como, por exemplo, descer a detalhes sobre a tortura-morte do Manuel Gomes Feitosa e outros que lutaram contra esse sistema, porque houve gente que não calou. Eu falei aqui do Zé Cândido Ferraz, do Eurípio de Zaguiar, mas teve mais gente. Então deixa 200 likes, a gente faz um outro vídeo rapidamente para conversar com você, nosso espectador, sobre esse caso que aconteceu em Teresina nos anos 40. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Obrigado.